Música Ai ai, meu mouse parou de funcionar e faltavam dois vídeos pra eu terminar de gravar Agora eu vou ter que ir na casa do Gustavo pra ver se ele tem um mouse pra me emprestar Ai ai, caraca, tá tudo tão estranho aqui, a cidade tá meio vazia, será que o que aconteceu? A porta do banco tá aberta, nossa, a porta da casa do Gustavo também, que maluco Ô Gustavo, Gustavo, ué, Gustavo tá aí? Ô Gustavo, é sério, não brinca não, preciso de um mouse emprestado, cara Nossa, que estranho, o Gustavo sempre tá aqui na casa dele Ah, ele deixou aqui o computador ligado, vai jogar Hum, caraca, tá tudo tão estranho, era pro Gustavo tá aqui Sério, tá tarde, a aula já não tem mais, cama do Gustavo tá vazia, ele não tá jogando E olha aqui pra ele não tá jogando, tá acontecendo uma coisa muito doida, viu Meu Deus, tá, hum, vou ver aqui, deixa eu ver no banheiro Gustavo, ô Gustavo, você tá aí, Gustavo? Eu não quero te ver pelado, cara Ah, ah, eu vou entrar Meu Deus, pera Caraca, tem sangue aqui Gustavo? Você tá bem? Ô Gustavo não tá aqui Meu Deus, e por que que tem esse sangue na parede e sangue no chão? Nossa, tem mais sangue aqui E o que que ele tá fazendo aqui? Ele disse que tava tendo reforma na casa dele, mas... O sangue? Nossa, não, pera, eu preciso descer aqui Meu Deus, tem mais sangue aqui Tudo tão estranho Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu Tem um portal dentro do banheiro do Gustavo Não, é, eu tenho que entrar aqui Deixa eu entrar aqui Meu Deus Aonde eu vim parar? Que lugar louco é esse? Nossa, pera, tem mais marca de sangue aqui Pra onde você tá me levando? Pera, deixa eu indo Indo Mulher maravilha Meu Deus Caraca, é você mesmo? Por que que o Gustavo tinha um portal no banheiro dele Que trazia pra um lugar onde tem a mulher maravilha? Pera, eu preciso falar com ela Olá, amigos terráqueos Os trouxe aqui Pois os capangas de Ares roubaram meu laço E o resto da minha armadura Como você sabe, eles são a fonte da minha força Então preciso que você vá lá e consiga o laço E o resto da minha armadura Para que assim eu possa ajudar mais pessoas Para chegarem... Para chegarem lá, basta seguir o caminho de cascalho E cascalho Tem o caminho de cascalho Caraca Ela me passou uma missão O Ares tá com a armadura dela e com o laço Nossa, pera Tem um pouco da armadura Nossa Pera aí, deixa eu ir pra isso aqui Ela deixou um pouco da armadura Então quer dizer que o Ares roubou a metade da sua armadura E também o laço E sem o laço ela não tem força nenhuma Será que com essa espada eu consigo ajudar ela de alguma forma? Tá, ela pediu pra me seguir aqui o caminho de cascalho Vamos seguindo Vamos... Ai Eita Sangue Mais sangue Eu tô com muito medo desse sangue Sério Caraca, pera Deixa eu ir passando por aqui Ai Meu Deus Tá me levando pra um lugar meio escuro Eu não tô gostando disso Sério Ai, ela podia ter vindo comigo Mas coitada, sem laço Ela não tem força nenhuma Ai, ai Vamos lá Meu Deus Tá, passando por aqui Hum... Passar por aqui Tem mais sangue ali na frente O que que é aquilo lá na frente? Meu Deus O que que é aquilo? Tem uns bichos ali Nossa Pera Ok Caraca Esse daqui São inimigos? Meu Deus Vou dar um toquezinho nele E aí, cara? Tudo bom? Ai Ele me ataca Sai Nossa Isso aqui são inimigos? Caraca Pera Eu vou ter que... Ai, meu Deus Eu acho que eu vou ter que eliminar eles todos E acabou o caminho de cascal Agora eu tô no labirinto Nossa Sai Ai Consegui matar Ai, caraca Tô chegando aqui Ai Nossa Mais um Meu Deus Meu Deus Será que esse Ares tá aqui por perto? Calma Ares Meu Deus do céu Tá Matar mais aqui Cadê? Ok Tem esse aqui também Tô chegando Tem... Pera, pera Tem alguém ali atrás Tem alguém ali atrás Eu tô vendo Calma Ai Tem esse aqui Meu Deus Pera Nossa Cacildes Me ajuda Gustavo É você Gustavo Alguém me ajuda Socorro Gustavo Caraca É o Gustavo ali Pera, pera Pera, pera Eu vou te ajudar, Gustavo Socorro Eu vou te ajudar, Gustavo Ai Tem um guarda aqui na frente Calma Ai Meu Deus Não Gustavo Não Quem é você? Caiu direitinho na minha armadilha, né? Meu Deus Quem é você? Eu sou o Ares O dono Caraca Eu acabei de encontrar o Ares Foi você que roubou a armadura da Mulher Maravilha, o laço Roubei E não vou devolver Pera aí Você poderia me entregar, por favor? É sério É só jogar pra mim Eu vou... Ai, devolvo! Sai! Não Só devolve aí, por favor Só joga aí o laço, por favor Você poderia jogar aí o laço, por gentileza Assim, não vai custar nada pra você, sabe? Você joga, eu vou embora e nós não conversa mais Cara Ele tá me dominando, cara Eu não consigo, cara Pera Você tá no corpo do Gustavo Não consigo ajudar Esse menino está me dando muito trabalho Nossa Ai, meu Deus Eu acho que eu vou ter que enfrentar ele Não acredito O que que eu fiz? Por que que eu fui entrar no Niportal? Pera Eu vou comer essa maçã E seja o que... Eu vou te dar uma única chance de ir embora viva desse mundo Eu vou embora nada Você vai devolver o meu amigo e o laço da Mulher Maravilha E a armadura também Porque só tem o peitoral e a bota aqui, né? Você pode devolver, por favor? Não Joga aí, é sério É só jogar A gente nem precisa se bater É só você jogar e pronto Isso é tudo mais fácil E, ah, devolve também meu amigo que tá com você aí, por favor Não irei devolver nada Ai, meu Deus do céu Ó, você tá pedindo, hein? Você tá pedindo Você quer... Tá Viva Ô Você não toma dano? O que que tá acontecendo? Eu tô tentando, cara Tenta aí Ai Ó, devolve meu amigo É sério, cara O que que você tá fazendo? Ai, sim Você tá tirando os nervos Eu vou ter que te matar Não, 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 não Ai, ele tá Ai, sai, sai Devolve, devolve Devolve, cara É sério Nada Nossa, não, não Eu tô ficando brava Eu tô ficando brava E olha que eu não sou muito de ficar brava Ai É você, Gustavo Cara Joga, joga os índices Joga Ai, meu Deus do céu Ai, ele tá lutando dentro do corpo do Gustavo Matei Matei Eu peguei tudo agora Tem até uma cadeira Que não sei de onde tem que estar essa cadeira Meu Deus Mas, ok Ai, eu tô com o restante da armadura dela Caraca Tem a calça E tem a cabeça Nossa Agora eu fiquei poderosa de verdade Meu Deus Mas que pena que é por pouco tempo Eu preciso devolver pra Mulher Maravilha Ai, agora eu posso voar Tá tudo tão fácil E sem contar que eu também peguei aqui a armadura do Ares Eu vou devolver pra ela Eu acho que ela vai me agradecer bastante, né Ou seja Eu acho que ele não vai mais pegar os itens dela Vamos lá Vamos lá Deixa eu voltar Ai, caraca Sério Tá de noite Meu Deus Ai, oi, oi, oi Já matei seu chefe Não mexe comigo não Vamos voltando Nossa, essa armadura é muito boa, hein Se não fosse a Mulher Maravilha Eu ia ficar com ela pra mim Caraca Deixa eu passar aqui Deixa eu ver também se nada mais tá acontecendo, né Tem que dar uma olhada bem elaborada aqui Não acho que não Nada mais tá acontecendo Então eu preciso voltar lá Tá chovendo Não Que chuva Ué, parou de chover? Meu Deus Esse mundo é muito maluco Mas tem que ter chovendo Para de chover Que coisa maluca Ai, deixa eu devolver logo Eu tô com um laço dela aqui Só que esse laço também não serve de nada Só ela deve conseguir usar isso Ok Cadê ela? Ai, ela tava... Ah, aqui ela aqui, ó Ô, Dona Mulher Maravilha E aí? Eu consegui pegar tudo Tá me vendo aqui? Nossa, ela deve tá dormindo Tá de noite Mas eu vou devolver tudo Deixa eu pegar aqui A armadura Ai Abri aqui Onde? Que isso? Onde que eu tô? Gustavo? Cacildes Caraca Como você veio parar aqui? Eu jurava que tinha te matado lá no corpo do Ares Como assim? Eu dormi e acordei Mano Mulher Maravilha? Sim, você não viu Por que você não me falou que era sua amiga? Ai, caraca É uma longa história Ai, meu Deus Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos